Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Boletim em Tempo. Este ano, mais uma vez, serviços de telecomunicações deixaram a desejar aqui em Manaus. As reclamações na Anatel e Procon foram muitas, principalmente quanto ao fornecimento de internet. Conexão com problemas, instabilidade, lentidão. É, grande parte da população sofre ou já sofreu com a qualidade da internet aqui no estado. E principalmente quem trabalha com serviço. A internet às vezes oscilava, ficava muito lenta, caía. Ele é dono desta lan house aqui no centro da cidade. Para o empresário, um dos principais problemas para a péssima qualidade da internet é a falta de empresas que disponibilizem o serviço. Como não existe concorrência, acaba que, eu acho que essas empresas vendem demais e acabam ficando com o seu banco de dados de clientes muito inchado e acabam, como é uma internet compartilhada, acabam tendo que reduzir a internet. Por aqui não é difícil não ter alguém que reclame da qualidade da internet em casa. A internet fica lenta, aí o jogo começa a dar lag, ficar travando, dando pausa, assim. A queda é constante, é instável. A Anatel fiscaliza serviços de banda larga através dos serviços de comunicação de multimídias. Questões como velocidade média e velocidade de downloads são monitorados através de aparelhos que são instalados na casa da própria população. Para a Anatel, todas as empresas estão dentro da meta. Ela pode determinar ações cautelares pontuais para melhorar algum aspecto da prestação de serviço ou ainda pode abrir um processo de descumprimento de obrigação que pode incorrer em multas pesadas para a empresa. O gerente da Anatel ainda explica que, para reclamar, é só acessar o site da empresa. A banda larga fixa representa 23,65% das conexões no Amazonas. Até agosto, foram 235 mil acessos. A velocidade de conexão da internet depende muito de fatores, alguns relacionados ao computador e outros à rede a qual você utiliza. Por isso, temos algumas dicas para tentar acelerar o desempenho da sua rede. Troque de navegador. Ele pode estar causando transtorno. Desinstale programas e extensões que não usa. Ele pode estar comprometendo o desempenho da sua conexão. Não use programas de antivírus pirata. Você pode também mudar o seu dispositivo wireless, aquele aparelho que transmite a conexão. E se, apesar das dicas, o problema continuar, o jeito mesmo é tentar acionar a operadora de internet. Mas é claro que muita gente já perdeu a paciência e acaba fazendo uma reclamação no PROCON. Só no órgão do município foram mais de 1.353 reclamações sobre a banda larga até novembro. Quando chega aqui, em torno de 90% a gente consegue resolver dessas demandas aqui, mesmo no PROCON. E apenas 10% viram processos judiciais que vão para o Juizado Especial do Consumidor da Segunda Vara. E nem parece que o Natal já passou. No centro de Manaus o dia foi de muitas compras. Muita gente deixou para esta semana a troca dos presentes e principalmente a busca por promoções. Vitrines em clima de Réveillon. E desse preço não tem como não comprar. O Natal foi bem corrido para mim, então não comprei muito não no Natal. Devido a crise também que não está muito boa, agora vai. Pelas ruas do centro, muita gente. Por isso, é bom aproveitar. Tem muita mercadoria barata, moda feminina, moda masculina. Preço baixo e liquidação, né? Se não liquidar a mercadoria, para não sobrar nada. Diferente da semana do Natal, as lojas e os ônibus não vão estender o horário de funcionamento. Mas o estacionamento na Avenida 7 de setembro continua liberado. Obrigado pela sua audiência. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Tenha uma ótima noite e até a próxima.